Bem-vindos ao canal Rua do Inconsciente, é sempre um prazer tê-los aqui no nosso canal. Se você está chegando a primeira vez, bem-vindo! Esse é um espaço de reflexão livre, de psicanálise plural, de computadas de Jung, Winnicott, acompanhamento terapêutico, caracterizando aqui um encontro provocativo, mais ou menos esses aí os parâmetros desse canal. Quero já te convidar, hoje à noite, às 20h, imperdível, pra quem curte o Jung, pra quem deseja esclarecimentos específicos, pontos de vista mais estruturados, a live com Heráclito Pinheiro, hoje às 20h. Todas as quarta-feiras eu tenho feito entrevistas diferenciadas. Quarta-feira passada, nossa conversa foi com o Candomblé, com a Terapia do Oriente e com a Astrologia. Então, a ideia é pluralizar e pensar a mente de uma forma complexa, sem rigores. A live de hoje vai ser um pouco mais específica, polêmica, tô com uma lista de perguntas muito boas pra apresentar o Heráclito, tá bom? Te espero hoje à noite, então. Bem, vamos entrar ao coração na nossa conversa hoje sobre supervisão. Considerações sobre supervisão. Supervisão, pra você que não conhece, é um espaço que o psicólogo ou o psicanalista paga pra levar os casos que ele atende pra dividir, pra trocar, pra pensar, pra problematizar. Então, nós sabemos que não é possível ser psicanalista, trabalhar com o inconsciente ou ser acompanhante terapêutico sem o suporte da terapia pessoal e sem um espaço de supervisão, tá certo? Isso é chover no molhado aí. A supervisão, senhores, ela é um encontro que se diferencia da análise pessoal. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia de fazer terapia e supervisão com a mesma pessoa, né? Eu não topo esse tipo de demanda, né? Eu acho que a gente precisa se castrar, né? Se limitar. Então, você tem na sua terapia pessoal um espaço que é específico pra tratar do seu inconsciente e na sua supervisão é específico pra olhar pro caso que você atende e para a relação transferencial que você desenvolve. E aí tem, sim, um flerte com a pessoalidade, não é? Mas eu entendo que o lugar do supervisor é, ao perceber que alguma coisa na supervisão não evolui, não se desenvolve, né? E identificar ali um complexo, algo do seu supervisionando, ele deve reforçar a esse supervisionando que ele leve determinado conteúdo para o analista, tá? Ele deve tomar um cuidado com essa tentação de não invadir o espaço da análise pessoal, né? Ou se invadir, declarar isso e apresentar isso pro seu supervisionando. Bom, eu entendo, senhores, que a supervisão, ela é uma experiência. E ela é mais fluida que a análise pessoal, não é? Então, eu acho muito saudável que cada supervisionando se sinta liberto pra fazer supervisão com pessoas diferentes. Eu acho saudável atender aos anseios de mudança de uma supervisão pra outra, né? Há pessoas que se identificam com supervisão em grupo, em dupla, em trio, né? Eu não gosto muito dessa proposta, né? Fica muito difícil pro supervisor ter que manejar o que ele precisa dizer, né? O que ele vai apresentar do seu olhar e lidar com um certo jogo de persona, de vaidade natural, quando há uma outra pessoa, né? Então, precisa haver uma química da dupla, do trio. É difícil conseguir essa química e trabalhar de forma coletiva com coisas tão específicas, né? Como a relação terapêutica, tem potências, tem possibilidades, mas eu não me apeteço por isso, né? Eu gosto de um espaço específico, protegido, na relação com o supervisor, né? E é importantíssimo que você descubra o teu parceiro, né? O supervisor, ele vai ser o teu parceiro, né? Então, semelhante a uma relação amorosa, romântica, né? Você tem demandas pra essa relação de amor, né? E precisa ver se essa pessoa combina, né? Com o que você precisa, né? Eu diria que, alguns critérios ajudam a pensar, né? Há que se equilibrar um pouco, às vezes pra um lado e às vezes mais pro outro, o incômodo com o acolhimento, né? Uma supervisão que nunca você sai incomodado, ou com questão, ou mais conflitado, não é? Eu entendo que não é uma supervisão, né? Ao mesmo tempo, uma supervisão que não te acolha, que não te legitime, não te valide, não celebre o teu processo, também é algo a ser pensado, né? Então, eu entendo que uma boa supervisão é um mix de acolhimento, de conflito, de pontuações, de confrontos, de celebração, não é? E o meu modo de praticar a supervisão e praticar a clínica é não ter rigidez. Então, é bom você ter um supervisor que, nos momentos que estore alguma coisa, nos casos que se acompanha, você possa acessar, né? Que não tenha um enquadre tão rígido, né? Como alguns colegas aí gostam. Veja, funciona enquadres rígidos, supervisões rígidas, né? Funciona a partir da dupla, a mesma história que um casamento, né? Você vê aí determinados casamentos que você olha e você fala, caralho, mano, que porra é essa, né? Eu dou graças a Deus que eu tô solteiro e tal, né? Mas, aquela dupla ali tem um processo legal, bacana, ou enlouquecido, enfim, mas é da relação, né? Agora, é claro que a gente tá falando aqui de um trabalho analítico, de um trabalho com a psique, com o inconsciente, né? E, pra finalizar essa nossa conversa, a supervisão é um espaço antinarcísico, né? Eu conheço muitas pessoas que não fazem supervisão, eu acho isso criminoso, né? Mas não realizam supervisão porque tem um ego inflado e acham que não precisam de supervisão pra pensar os casos. Acham que a clínica é um sucesso, né? Acham que o seu trabalho é perfeito, né? Ou tem aqueles que fazem essa mistura com analista, né? Meia boca, algumas supervisões meia boca. Então, tudo isso, queridos, é elementos pra pensar, né? Eu não vejo que o trabalho analítico é um lugar pra sucesso. Eu até chamaria a análise num sentido profundo e o trabalho psicanalítico da clínica do fracasso, né? Nosso trabalho é muito mais de ajudar as partes psicopatológicas e sofridas de um sujeito a quebrar, a fracassar, né? Isso inclui o ego com os seus ideais, as suas expectativas, né? Os seus desejos, né? Quer dizer, então nós somos muito mais tanatólogos. A gente ajuda determinadas estruturas a ruir, né? A gente às vezes pega no colo, às vezes dá uma retada, né? Pra que o processo, numa perspectiva junguiana, de individuação, né? Ele seja alcançado, né? Não se alcança o processo de individuação, no sentido de olhar pra ele, trabalhar com ele, facilitá-lo, com um ego heróico, fálico, né? E cheio de idealizações, né? Então, isso posto, né? Há que se trabalhar muito a nossa personalidade, a nossa persona analítica, para o fracasso e não para o sucesso, né? Então, uma boa supervisão é uma confissão de um fracasso. Eu não posso sozinho atender uma pessoa, atender o outro, né? Isso já coloca a clínica no mínimo na relação de três pessoas, né? Pra não dizer quatro, o ideal, né? O teu analista, o teu supervisor, você e o teu analisando, né? Essa quaternidade, esse quaterno sustenta o processo. Tá bom, corações? Beijo pra você, sobreviva à quarentena, ao confinamento, preste atenção nos seus sonhos, deixe o like, faça seu comentário e venha hoje à noite participar da live do Herato. Estamos quase chegando a mil inscritos e eu preciso aí do seu contributo, da sua generosa participação. Se inscreva, dê like e um beijo até hoje à noite. Tchau!